Um delicioso coquetel reuniu amigos e clientes na inauguração do consultório doutora Flávia Rezende, especialista em ortodontia e clínica geral, no seu novo endereço de atendimento em Jussara. O atendimento de excelência é garantido pela experiência profissional de doutora Flávia Rezende, com as modernas instalações num ambiente amplo e aconchegante localizado na Galeria 11, na Rua Rebouças, abaixo do Hospital Santa Clara, próximo ao Fórum. O atendimento de excelência é garantido pela experiência profissional de doutora Flávia Rezende, So fight, and fight, and die, for the things you know you'll love, do what you think is right, and see life too.